Fala pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Ritoki, estou aqui com o meu amigo Pinguim começando uma série nova Como não ser noob em Tarkov, tá? A gente vai estar abrangendo aí todos os aspectos da movimentação, da gameplay e tudo mais Esse vai ser um vídeo rápido, tá? Mais curto, pegando os básicos do game A gente vai ter outros vídeos aí com outras partes, então se tiver alguma dúvida e tal, deixa nos comentários e se inscreve no canal, beleza? Então vamos começar pelo básico, se você já jogou algum jogo de FPS no PC, você sabe que o WASD é o que faz você andar pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro, né? Esses aí os movimentos mais básicos do game Você usa ele pra se movimentar horizontalmente no terreno Barra de espaço, você pula, o C, você agacha Você pode agachar e levantar, apertar no C novamente Se você apertar o X, o seu boneco deita no chão, tá? Se você apertar o C, ele levanta agachado E se você apertar o X mais uma vez, quando você estiver deitado no chão, ele levanta O Shift, você usa pra correr, tá? Seu personagem corre quando você aperta o X Se você apertar o botão esquerdo do mouse, o seu personagem atira O botão direito, você puxa a mira Só que a mira tem uma variação Se você tiver mais de uma mira instalada na sua arma Algumas armas podem botar duas miras Se você apertar Ctrl, botão direito Você troca entre as miras Entre a mira longa e a mira curta, se você tiver duas miras diferentes Então Ctrl, botão direito Mira longa, mira curta Você troca de acordo com a sua preferência Ou a situação que você estiver enfrentando Se você apertar o L no seu teclado, ele inspeciona a sua arma Ele dá uma olhada ao redor ali, vê a arma, como é que ela tá e tal No momento isso não tem nenhuma habilidade específica Mas no futuro, provavelmente, quando as armas estiverem danificadas Esse tipo de coisa, isso vai ser bem útil No momento também você, pra poder Quando você pega uma arma, a arma começa já no single fire Se você aperta o B O B, você muda o tipo de tiro Vai do tiro single para o automático Ou bust, a sua preferência Alt, botão direito Você altera A cor da sua mira Tá vendo ali? Fica o ponto Fica a cruz, a cruz com ponto Você seleciona de acordo com o que você quiser Já se você apertar o Alt e o scroll do mouse O seu personagem agacha ou ele levanta De acordo com a quantidade de giradas que você dá no seu scroll Ele vai levantando aos pouquinhos Ou ele vai agachando aos pouquinhos Até a posição que ele fica agachado Quando você aperta o C Então você pode levantar aos poucos também Se você estiver atrás de um cover ou alguma coisa, isso é bem útil Quando você estiver andando Se você apertar o Caps Lock Ele automaticamente diminui a velocidade Seu personagem pode andar andando na velocidade muito lenta Para não fazer barulho Ou você pode estar andando na velocidade mais rápida E você apertar o Caps Lock Ele vai diminuir drasticamente na mesma hora Se você apertar de novo Ele volta com a velocidade anterior Se você estiver só andando E girar o scroll do mouse Isso diminui e aumenta a velocidade do seu personagem Se você olhar ali embaixo No canto esquerdo inferior Você vai ver que tem as marcações ali Quando eu giro o scroll do mouse Para baixo Ele vai diminuindo até ficar mais lento Quando eu giro para cima Ele vai aumentando Até ficar mais rápido Então o personagem você pode alterar Ou você pode simplesmente Desdeixar na metade da velocidade E apertar o Caps Lock Que ele vai ficar Vai ter uma velocidade mais baixa E quando você apertar o Caps Lock de novo Ele vai voltar para a velocidade anterior O Q e o E Também são duas coisas muito úteis no game Que é para você poder dar aquela olhadinha lateral Quando você estiver atrás de um cover Ou alguma coisa Você também pode fazer isso Quando você estiver agachado Não tem problema Se você apertar o Alt D Ou Alt A Ele também dá essa olhadinha lateral Só que de uma forma mais controlada Ele vai aos pouquinhos Conforme você for apertando o D para a direita Ou o A para a esquerda A gente tem também aqui o Alt Q O Alt Q Ele é um pouco diferente Se você apertar o Q Ele dá aquela viradinha inclinada com o corpo Se você apertar o Alt Q O personagem Ele meio que dá um passo para o lado esquerdo Ou um passo para o lado direito Isso é bom quando você estiver em um corredor Alguma coisa que você não quer entrar no corredor E você acha que não vai ter uma visão muito boa Apertando o Q e o E Você aperta o Alt Q Que ele dá uma visão mais aberta Do ambiente que você está entrando Então isso é bem útil Quando você estiver Por exemplo Em batalhas que você Acha que não vai ter uma visão muito boa Se você só apertar o Q ou o E Para dar aquelas piadinhas Outra coisa que é bom Mencionar aqui Se aprofundar É a parte de recarregar a arma Para você recarregar a arma É só você apertar o R Porém O seu cartucho Precisa estar no seu colete tático Se o seu cartucho estiver na mochila Ele não vai recarregar Se você apertar o R Porque ele não vai pegar o cartucho da mochila E botar na arma Você tem que estar com o cartucho No colete tático Para ele recarregar Outra coisa Numa situação de extrema necessidade Se você quiser recarregar muito rápido No meio de uma trocação de tiro Você pode apertar o R duas vezes E ele vai carregar mais rápido Porém Você tem que ficar alerta Porque quando você apertar o R duas vezes Por carregar mais rápido Ele vai jogar o cartucho no chão Anterior Que você estava na arma E vai botar o novo Então você precisa pegar o cartucho do chão Opa Tem um cara aqui Lá no tubo Bom Esse vídeo não era para ser muito longo mesmo Então a gente vai parar por aqui A treta começou Tem dois Tem dois Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E qualquer dúvida Deixe nos comentários Que a gente vai estar pegando no próximo vídeo Beleza Assim que tiverem novos movimentos Como o Blind Fire Que está prometido E coisas desse tipo A gente vai estar abrangendo também Essas movimentações E outras partes que faltaram também Beleza? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau